Quando eu tenho uma mistura muito rica, o que acontece aqui, tá? Parte do combustível, ele fica na parede, ele entra para o cilindro, então se eu tenho uma mistura muito rica, o combustível não consegue ir para a forma gasosa, ele já está em forma líquida e acaba escorrendo nas paredes do cilindro e descendo para o óleo. Então eu tenho uma mistura muito rica no meu motor. Então o que acontece nesse caso? Se eu tenho uma mistura muito rica, o combustível desce e mistura com o óleo em grandes quantidades, tá? Quando a gente fala em grandes quantidades, mesmo chegando em uma temperatura de trabalho para evaporar o combustível, não é suficiente e dessa mesma forma eu começo a danificar o meu motor. Então você analisa nas trocas de óleo, o óleo você sente que ele está cinzento, está misturado ali com o combustível, você tem que analisar o primeiro passo, que é a sua mistura, ela pode estar com uma mistura muito rica e pode estar misturando o óleo, certo? Pode estar misturando o combustível com o óleo aqui dentro do meu motor, beleza? Então você analisa esses fatores para você não ter dor de cabeça com o seu motor, não ter a durabilidade ali do seu motor preparado. Não tenha medo, não ter a durabilidade ali do seu motor, beleza?